Música Gente, a Ulta vem de Tony Moly Parei, olha isso, cada coisa fofa Tem mais coisa aqui, lá na Ulta Aqui na Ulta, né? Olha isso, para Essa novidade, nunca vi esse tipo de shampoo Shampoo de charcoal Esqueci como fala em português Queratina, macadâmia Essa marca, nunca ouvi falar Vou testar pra ver Olha só, aqui a gente acha Essas, tipo da Lush Aquelas bolas pra colocar na banheira Eu achei muito legal Gente, olha esse aqui Esse copo 15 dólares Esse E os bolinhos De aniversário Que fofo, 10 dólares E aí tem as bolas normais Aqui, ó Eu tenho banheiro, acho que eu vou comprar um Pra me divertir Momento, pra que será que serve isso? É claro que é uma escova, minhas doentes Mas e aí, como faz? Hein? Presta só Eu sou daquelas que compram shampoo e condicionador Pela embalagem Se vai servir, eu já não sei Mas olha, achei essa daqui incrível, gente Olha só, gente Já ouvi muita gente falar dessa água micelar Essa é da Garnier Custa 9 dólares Essa é pra remover a maquiagem à prova d'água E a rosa é pra maquiagem não à prova d'água Eu vou comprar pra testar Gente, olha esse secador que tem aqui É praticamente uma mão Apenas 159 Eu ouvi falar que a Marshalls tá vendendo os blushes da Kevin D Que saíram de linha porque tava com defeito de fabricação Eu vou lá ver se é Gente, olha que pituquiquinha, 25 dólares Tão bonitinha a bolsinha E tem uma aqui embaixo, ó É da Kate Spade Achei tão legal essa bolsa verdezinha Verdezinha Pequenininha, vamos ver o preço 79 Aí fica com alarme, né, minha gente? Pra ninguém fazer a Elza Né? Aí tem aqui outras bolsas Olha essa daqui Achei super summer Quanto custa? Também tem alarme Hein? 20 dólares Porque alarme Ninguém vai fazer a Elza nessa Hein, gente? Gosto sempre das estrombólica, né? Olha essa aqui É da Guess E vamos ver o preço 30 dólares Essa bolsa da Guess Achei transadinha, gente Tem várias coisas aqui Mas a maquiagem mesmo que eu falei pra vocês Eu não achei, tá? Tem outras coisas Outras marcas Mas aquele aqui, ó Mas não tem aqueles blushes da Kevin Deal Ou já vendeu Ou não vieram pra cá, né? Porque eu vi nos sites na internet Que eles estavam Que eles iam entrar nas lojas Deixa eu ver Procrar em mais um lugar Peraí Então, deveria estar aqui, ó Mas aqui não tá Só tem umas coisas da Laura Geller Tem umas outras De outras marcas Essa daqui eu nem sei Da Bourjois, parece, né? Mas eu nem sei de qual que é, gente Tem umas outras marcas, ó Isso daqui, Bare Minerals Aqui Esse é Bare Minerals O que que acontece Quando sai de linha Algumas coisas Eles vendem, então, pra Marshalls Pra Ross, TJ Maxx Tá vendo? Mas realmente A Kevin D não tem Tem outras Outros produtos E ali tem umas coisas de banho E aqui tem mais acessórios Enfim, meus atos Não tem Então, já que não tem Vamos, né? Vamos embora Porque afinal A gente tá naquele momento Economia Certo? Pra esse primeiro Flash Vlog Eu quero que vocês Deixem um joinha de vocês Se vocês gostaram Desses tipos de vídeo Bem rapidinhos Assim Eu vou chamar de Flash Vlogs Dona Consumista, tá? Hoje, então Esse foi o primeiro De inauguração Tá? Se você quiser Pode compartilhar Esse vídeo também Minhas redes sociais Estão aparecendo aqui Pra vocês A gente se vê em breve Então, num próximo vídeo Beijo Tchau